O que é que tá acontecendo aí, irmão? O que é que tá acontecendo aí? Cadê ele? Cadê o presidente? Eu te conheço de algum lugar Eu te conheço de algum lugar Polícia, polícia, polícia Ô senhor, esse cidadão tá querendo me roubar aqui Rota Gilmar, Rota Gilmar, Rota Gilmar, Rota Gilmar Ok, ok, ok Esse vale tá querendo me roubar aqui Rota Gilmar, Rota Gilmar Que lindo Ô senhor, me ajuda aqui Lula Lula Tá sendo o Bolsonaro aqui Cadê? 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 Cadê o Bolsonaro? Até agora eu não vi Ele tá achando que é fachada Aqui ó, ele chegou nesse carro Ele chegou nesse carro Ô, 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 sai daqui, sai de perto Calma Pega esse cara da moto aí, pô Desculpa aqui, desculpa aqui Desculpa aqui, desculpa aqui Eu vou dar uma volta aqui Ô mano, você parece com meu amigo Tanhão da Silva Você parece com meu amigo Tanhão da Silva Ô, Rota, Rota Consiga, consiga, quer apê, quer apê Eu vou pegar minha mãe Tá falando merda Positivo? Tá sério, tá sério Positivo, tudo bom Positivo, tudo bom Cadê o presidente? Cadê o presidente? Cadê o presidente? Cadê o presidente? Cadê? Deixa eu falar com você, presidente Não tem presidente não, pai Isso é mentira Olha aqui, ó Cadê? Cadê o presidente? Boa noite, meu povo Boa noite Tá gripado, presidente Alô presidente Alô presidente Boa noite meu povo Presidente Como é essa? Tem emocional Cadê o presidente? Cadê o presidente? Que isso? Os caras estão fazendo a escolta do presidente Vamos meter bala nesse presidente O cara não falou nada O cara não fez nada Falou que falou alguma coisa Você ouviu o presidente falar alguma coisa? Eita porra Eita porra Que porra é essa? O presidente lá Meu Deus Eita porra Tá ficando interessante o servidor aqui Tá engraçado Eu quero ficar ouvindo mais essa conversa Ô mano Esse velho aí parece meu amigo O Tonhão Esse cara tá me seguindo Vou matar ele Vamos pegar esse moleque Ele tá seguindo o nosso Agora rapaz Vamos te mudar aqui Vamos te meter a facada no ar Vamos de cada vez Vem cá Eu vou primeiro Eu vou primeiro Eu não Deixa ele em paz Deixa ele quieto Ô velho Que forte da porra Daqui a pouco eu morro Ele não Vai morrer vagabundo Ai caralho Bati no cara errado Bati ele Bati nele Que isso mano O cara não cai tio Isso daqui é pra vocês Aprender a mexer com a mafia Socorro Socorro Vai lá Que pariu Que moleque ele tá cheatado Meti porrada No desgramado Fazendo voz grossinha Fazendo voz grossinha Ai que lindo Ai que lindo Caralho rapaziada Eu tô entrando Eu tô entrando nesse servidor aqui Porque os outros dois Tá fechado Eu vou te sair do prézinho Eu vou testando os servidores Que o pessoal tá me mandando No discord Esse aqui é o servidor Deixa eu ver É o Brasil Revolution Beta Tá em beta 1.1 Tava tendo ali O negócio do presidente Bolsonaro Aí A posse Alguma coisa Sei lá Algum negócio assim Aí eu entrei Tava tendo isso Aí esse moleque Encheu o saco Aí a gente ia tentar Meter porrada O cara O cara Matou nós dois Beleza Aí veio o lixeiro E cuidou dele O trabalho do Samuel Reviver é foda Ah caralho Deixa eu ver o mapa O mapa é diferente Já vi Tem um F1 Que é um celular Que tem Tem as paradas Pra você calcular Gostei também Tem É o padrãozinho F2 Tem alguns layouts Diferentes Você ouvir música Do seu computador Ou do rádio F3 veículo F4 nada F5 tem isso aqui Você mexer no carro Diferente Maneirinho Cara Servidorzinho novo Aí Mandaram pra mim No Discord Leve Tá de boa O FPS Ping BR Ping BR Pode ver Que o ping de todo mundo Tá baixo Só tem um cidadão ali Que parece que tá Com o PC Não O ping dele caiu Caiu Tá bugado Acho que o ping dele Não Cara Chegou a mil O ping do cara Mano Você é doido Tá jogando terra de escada Acho que nem de escada Dá nisso Então eu vou testar Uns 3 servidor Aqui nesse vídeo Demorou Então Já entrou nesse aqui Se você quiser jogar Brasil Revolution Beta Demorou Agora vamos pra outro servidor Brasil serve realista Cara Os outros 2 servidores No momento que eu estou jogando Está off Eu pesquisei Alguns servidores ali E achei isso aqui Mano Parece que tem bastante Modificação Cara O FPS é bom Tudo legal Mano Gostei bastante Já de cara Mano Tem bastante coisa No mapa Eu não sei quem é Mas Vambora Eu tô com o meu Nick GG Scrae Isso ali Aqui Se eu não me engano É pra você trocar a roupa O que é aqui Vamos dar uma olhada O que é aqui dentro O que é aqui dentro Sem sinal Sem sinal de GPS Aqui é o trampo Aqui é o trampo Vamos ver Ah é disponível Tudo disponível Só que a gente Não vai poder pegar O direto ali Cadê qual O ID Não tem level Aqui né Será que pode ser Qualquer um Cara Já posso ir direto Pra motorista Mas aí eu teria que ter carteira Eu tenho dois mil reais Tem que tirar carteira Uma coisa padrão Que todo mundo faz É isso aqui né Entregada de Jornal Se eu quisesse mecânico Deixa eu ver aqui Não Petróleo Você faz Se tem emprego de petróleo Olha Tem petróleo Aqui também Então você pode pegar Qualquer emprego Estilo 5M Cara Isso aqui O que que é isso aqui Remover Nível de procurado Ah então aqui é Estilo 5M Você faz o que você quiser Gostei Os caras focaram Tipo no 5M mesmo Bem Bem configurado Servidor Carrão Ah mano Se eu falar Esses caras vão querer Falar Fazer Quer ver Olha só Vou tentar E vou tentar E rapaziada Carrão Excelente Porra Onde você comprou Esse carro aí Irmão Onde você comprou Esse carro aí Irmão Irmão Onde você comprou Esse carro aí Cara A gente comprou Na loja de comprar carro Pode crer Pode crer É nóis Caralho O cara foi curto e grosso Na loja de comprar carro Mas ele não falou Nada de errado Cadê a loja de roupa Pra lá Deixa eu ver Aqui Eu tava querendo puxar Conversa Esse cara aí Já me reconheceu Eu tava seguindo Deixa eu escolher Aqui uma roupa Mano Tô tentando achar Cara Nossa Tem bastante skin Esse aqui Olha esse aqui Caralho 500 Cons Aí bora 200 Da Nike PayPal Sai que lá Sai que lá Vambora daqui Tá A gente pegou Ixi Olha os caras Olha os caras Olha os caras Na porrada Vem cá Vem cá Vem cá Você é na puta Vem cá Eita porra Olha isso E é, de filha da puta Oh, tão enxurando Ele ganhou, ele ganhou Ele ganhou, ele ganhou Ah, te f*** Trampo de Uber, beleza 2k aí 2k, peraí Onde que é a agência aqui, mano? Quem é Uber aí, mano? Eu Oh, quanto você compra pra levar ali no local e tirar a carteira? É aqui no lado ali, ó E quanto que você compra pra matar esse filha da puta aqui? Tá me tirando aí, então Então Ninguém quer você aqui não, skinhead É, dale aqui também Tá fechada a porta, mano Entra aí Eita, bora, mano O cara quebrando seu carro aí, velho Dá um tiro na cara dele, mano Aí, manda ele aí Dá um barulho Leva lá no local onde tira a carteira, mano É aqui, é aqui Pô, é aqui, aí Você vai comprar nada não, né, velho Óbvio que não Não, não Ah, que isso Espera aí, espera aí Que eu te pego de novo Calma aí Pô, cara, me trouxe aqui, mano Achei que ele ia me cobrar alguma coisa, velho Eita Que que foi isso? Nossa, que loucura Deve estar baixando alguma coisa Onde que eu fui parar, mano? Meu Deus do céu Ai, caralho É, sempre vai ter uns carinha que vai falar Eu, 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 eu Mas aí é foda, né, mano Não tem culpa Olha isso Como é que eu vou pra lá, mano? Tô caindo da cidade Deixa eu ver se é só comigo isso, velho Ô, 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 mano Alguém tá com problema de entrar aqui, velho Acho que eles não tão deixando não, velho Alguém tá tendo problema pra entrar aqui? Aonde? Aonde? Aqui pra tirar a carteira Tá quebrando Acho que o chão tá molhado, velho Tô escorregando Vamos ver se ele vai voltar aqui Vai entrar sim, mano Ô, ô, vinha Ô, mano, eu tô tentando entrar, mas não consigo, velho Entra aí Entra aí Aí, mano, aí Eu tô cá Que isso, velho Eu fui parar aqui fora, velho Caralho Que porra é essa, cara? Chama o admin aí, mano Qual o teu nome aí? Meu nome é Jesus Cresson Chama o prefeito aí pra dar uma ajudada em nós aí Bom, já saí do servidor Já voltei Chamei o admin Tô aqui há dez minutos esperando o cara O cara não vem, mano Então, vamos agora pro terceiro servidor Que eu vou tentar achar agora Pra gente completar nosso ciclo de três servidores aí, demorou? Então, vambora, hein Mas o servidorzinho aqui é bom, mano Não sei porque que eu tô Tô caindo direto aqui, cara Mas tem muita modificação Provavelmente eu vou fazer outro vídeo aqui Mostrando mais, beleza? Esse aqui é só pra mostrar os servidores aqui que me indicaram Esse aqui não Esse aqui eu achei lá Então, vambora pro terceiro vídeo Então, isso aí, pessoal Foi só esses dois vídeos mesmo Achei que ia ser três Mas só deu dois Eu entrei em alguns outros servidores ali Não gostei muito Mas tem esses dois servidores aí, cara O primeiro me indicaram Eu entrei Até que é mais ou menos ali Deu pra ver um pouquinho só Então não deu pra ver muita coisa Esse segundo eu gostei pra caramba, cara Tinha bastante coisa diferente Coisas novas Então é bem provável que eu vou fazer vídeo nele, cara E tem muita coisa nova ali E a gente nem olhou muito Eu só não consegui prosseguir mais Porque eu fiquei caindo ali, cara E eu chamei o admin em um monte de tempo Fiquei dez minutos ali esperando E o admin não apareceu, mano Então, é isso aí Eu vou mostrar esses dois servidores pra vocês Como eu falei, tava Os dois servidores que eu gravo tava off Tava em manutenção Então, espero que vocês tenham gostado do vídeo Deixa o like então aí Ficou pequenininho o vídeo Mas é só mesmo pra mostrar pra vocês, beleza? Pra não ficar sem vídeo, demorou? Então, valeu, falou e fui